A CIDADE NO BRASIL 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 É como a irmã falou lá, perdoei, mas não tem a irmã, não tem a gente ver. Aí essa pessoa infelizmente não está seguindo a Jesus, está seguindo o homem. Porque o homem é falha, você segue o homem, o homem é falha. Você seguir Jesus é o exemplo, o autor apela que dá o exemplo de Jesus, que mesmo ele suportando a afronta, a vergonha e a ignomínia, não abandonando a carreira que for a tua posse. Ele suportou tudo isso, suportou a afronta, a vergonha e a ignomínia, ou seja, a morte de cruz, o jeito que foi, as lanças despedaçando a ele, ele suportou tudo isso. Ao que quando ele fala, pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Ele não custa ninguém, ninguém. Então, você tem que seguir Jesus, o nosso exemplo é Jesus. O pastor está aqui para orientar, sim, o pastor diz, ó, Deus, mas além daquele pastor, você tem que ver mais a imagem, né? Então, nós temos que seguir Jesus, perdoa, perdoa. Tem pessoas que não tem como você, depois de perdoar, o negócio é tão grave, você vai perdoar, liberar ela e pode permitir se afastar o povo. Mas aquilo que nem vão voltar, aquela coisa toda, mas perdoa, tirar do coração e perdoar, né? É, até mesmo, até mesmo parceiro do perdão, é simplesmente, o perdão não perdoado, simplesmente é um veneno que eu estou bebendo de saúde. Eu estou bebendo de saúde. de um garrinho de milho, isso que é, quando você olha, isso que é jantador total, então assim, é um tercado bonito, tem garrinho também, tem importância, esse aqui do, olha, então começa aquele garrinho, abrangendo todos os outros, e pra você sair de uma época dessa, é muito, é de variação, jejum, consagração, pra Deus tirar de você, e que não pertence em você, o que Deus te deu é diferente, Deus te deu vida, te deu testemunho, te deu palavra, agora de repente você está coberto de pecado, de uma época da linha, de pessoas que não valem a pena, então, ah, pra Deus tirar aquilo, e tirar toda a madura do coração, toda a raiz de madura, pra que não venha ficar nada, pra quê? Até mesmo tem crente que tem raiz de madura e participa de ser, pra ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo, Deus sabe que você está sentindo com alguém, Deus sabe que você está se prejudicando, porque você não quer liberar o perdão, então, quando você abre o seu coração, tá dizendo, hoje eu quero perdoar o meu irmão, eu quero que eu tire de mim toda a raiz de madura, que isso cabe a Deus, a nossa vida, que Deus em toda a nossa vida, Ele trata o nosso conhecimento, e o significado das coisas, se Ele te deu, esse ser que você criou, era dessa forma, tirar a raiz de uma coisa, aquilo também é a nossa, eu conheço uma pessoa, conheço uma pessoa, uma família nova, Deus foi uma mulher querida, eu não quero que esse pessoal lá, era um rei, e o pessoal lá, tinha bem, aí o Zé morreu, deixou a aliança, e a Béi vai, um pediu a aliança, e o Zé morreu, e o aliança veio, e morreu, então eu já lá, não dão isso, aí tem o filho dela, e acho que a filha dela, vai ficar que ela se faz lá, e morreu, e o filho dela, e o filho dela, e o filho dela, e o filho dela, e o filho voltou, e a mãe, que a mãe, deixou atrás, o único da filha dela, e morreu dela, e eu já vi, e o camarada, é bem pregado, filha dela, hoje, é inimigo da mãe, quando a mãe andava, se a mãe passasse, um passeio, ela passava o passeio, ou se ele vê a situação, das mulheres, e ela está trevada, na cama, e ela está, se viveu da verdade, ela está somente, o bicho, o perdão, a filha, a mãe, a cabeça, a mãe, enfim, para mim, faz uma espécie, se ela chora para ela, e ela se vive, e a senhora para ela, sabe, tudo, mas se vive a situação, mesmo. Mas tem muita dúvida, para nós todos os filhos, e se o Zé perdão acontece, aí ela se não perdeu o filho, e os dois, e o outro, o Zé perdão, a noite, já que eles estão na sua situação, e já que, triste, minha filha, tinha uma irmã chorando de manhã, aí tinha uma boa, e o cantinho, em barra, ela está chorando, está chorando, está chorando, está chorando, está chorando, fiquei incomodada, porque, sabe, eu falei, o meu irmão, o que está acontecendo, você está chorando, eu não posso falar com você? Aí falou, pode, mas eu tive a relação, e eu não, o que está acontecendo? Minha mãe estava no hospital, e minha mãe está sofrendo, minha mãe não descansa, Eu disse, Senhor, eu não vou não orar pessoalmente, eu não vou não orar pessoalmente. Aí Deus mostrou o coração da menina até hoje. Um cachorro preto. Eu não me acusava, eu não me liberava. Eu aprendi assim, missionário, despediço uma coisa. Minha mãe tem ódio do próprio filho dela. Aí, vamos orar para Deus tocar no coração dela. Aí nós oramos. Aí levamos uma bruna na minha casa, para não ser surdo. E pelo perdão de ré, eu falei, Aquele dia foi o inferno, ia morrer assim, se eu for fazer a salvação, por causa do bode estar lá. Aí nós falamos. Nosso filho. Isso veio lá, nós nos falamos. Esse é o seu filho. 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 A gente chegou a perder, eu não sabia o nome dela. Isso que após ela veio, ficou um maravão nele. Então, vamos mais. Para lá, para começar a situação, eu não ia me enfrentar. Senhora, eu já estou mandando a minha reserva de virar o perdão. Senhora, o perdão. Senhora, o perdão. Senhora, o perdão. Senhora, o perdão. E eu estou colocando na minha mãe, e minha mãe pergou. No meu irmão. É a filha dela também. Mas, essa é a vida dela. Essa é a vida dela. Essa é a vida dela. É a vida dela. Essa é a vida dela. Essa é a vida dela. É a vida dela. E quando eu falo de raiz, raiz é uma consistência. E raiz ela cresce por de lado, por baixo. É. Aqui vai só uma história. É. Quando fala raiz da baratura, é uma raiz muito grande para a pessoa. E antes dela ficar assim, ela vai falar, o senhor vai riroso. O senhor não deixa ele ficar aqui não. O senhor vai deixar para o cobrir do Nafika, família. Vamos ver ela a vida. Esse bem pra gente. Escrevado aqui. Isso aqui. Isso aqui. Os que acabam de comunicar, né? Número 3, valorizam as coisas espirituais. O autor exorta seus irmãos da fé a valorizarem as coisas espirituais. Se alguém está arrebentindo e voltando atrás, é porque não está dando o real valor a salvação recebida. O exemplo vem de Exaú, filho de Isaac e irmão de Jacob E ninguém seja formicador ou profano como Exaú Que por um manjar vendeu o seu direito a primogênitura De acordo com o livro de Gênesis Exaú era o indivíduo mais preocupado com as coisas terrenas E com as coisas testiais Não hesitou em trocar o seu direito de primogênitura Por uma simples reflexão Esse fato revela a mente, a mente mudando Que ele possuía A diferença religiosa com a apostasia espiritual E muitas vezes fica tarde para se afrepender Corredores e bem treinados valorizam as coisas espirituais Então o que ele fala é que ele trocou o seu bom Por um praticizado Então ele quer que ele trocou o valor As coisas espirituais Então eu acho que ele não entendia bem O que é ser um espiritual O que é ter algo para receber das mãos do Senhor Porque no momento ali ele tinha fome Mas fome material Então ele trocou o de mais importante Igual o que a gente tem feito hoje Tem crente trocando a sua salvação Por um praticizado na forma Tem crente trocando os bons que o Senhor deu Por uma vida melhor da forma Porque quando fala do pecado Tudo o que é pecado É bom Mas não é para nós Nós devemos fugir da parte do mal Por que o Senhor nos fala assim? É que agora nós entendemos Nós viemos lá de fora Nós sabemos como é Os pratos da porta Sabemos como são ornamentados Para chamar a sua atenção Às vezes você recebe uma oferta lá fora Muito bom Você fala Eu não recebi porque é de Deus Não Você tem que ter discernimento Você tem que saber Quanto é de Deus E quanto não é de Deus Às vezes você busca uma porta de emprego Uma porta de emprego feia Ah, isso foi Deus que mandou não Isso é um prato O que Deus preparou para você Ainda vai vir Porque quando Deus prepara É especial Quando Deus prepara Ele te dá condições De você trabalhar O material E fazer o espiritual na sua casa Como Deus vai abrir uma porta de emprego Com a pessoa Para o infólito dos cultos da igreja Não tem condições Como que Deus vai abrir uma porta Para a pessoa trabalhar Para todos os domingos A pessoa precisa trabalhar A certa essência Mas buscaram o Senhor Ah, mas o Senhor Andou me provando A ver se você é aprovado Se no primeiro impacto Você receber uma porta E aceitava Quando vier da parte de Deus Você não vai ter problema Porque você não vai ter experiência Para manejar Você não vai ter estrutura O seu caráter Não foi formado Para você fazer aquilo Então a sua mente É para distorcer Assim você Descerra o Senhor Você vai ter uma porta de emprego Quer uma porta de emprego? Assim, assim, assim Pronto Está especificado Você falou com o Senhor Aquilo que o Senhor Que você quer Quando ela falou o Senhor Ela falou o Senhor Eu quero um filho de homem E eu darei o Senhor Ela falou o que ela queria E o que ela ia fazer Ela mudou o que? A sua oração Ela começou a pedir só para ela Ela começou a pedir para ela O filho E dar o Senhor Exercitando a sua fé Antes dela receber Ela estava tomando E conseguiu o que é isso E ela pensou Eu não sou O meu filho Ele estava na igreja Ele estava na igreja Ele estava na igreja Eu estava na igreja Eu não trabalho agora Eu não vou na igreja Não vai na igreja No monte Em igreja Em igreja Em igreja Porque eu quero ver O pau Agora ele vai na igreja Para os filhos dele Ele começa Trabalha para a escola Amanhã Todo dia Um trabalho Que não é Mas aí Através da fidelidade da senhora Com o senhor Ele vai conseguir a satisfação Mas mesmo Se você acha É a satisfação É a satisfação De lá É Deus É Deus É a vida Mas Deus vai ter a vitória A vitória da senhora Porque as vezes Deus entra Como vê na família Quando elas são os pais As vezes eu dou um reclamento Com o filho Com o marido Quando elas são os pais Com os avós Porque aquela pessoa Porque aquela pessoa Ele mantém a fidelidade com o Senhor Ele tem intimidade com Deus E através de uma palavra Então a pessoa diz Ah mãe eu vou sair Vai com Deus E você vai perguntar E você vai perguntar para aquela pessoa Por quê? Porque qualquer pessoa que falou Tem intimidade É fiel ao Senhor E eu estar tão assim Ao dizer Eu não quero nem Falar com a família Falta No lugar de casa Ele não é o que é que ele vai ligar Não é o que é que ele vai ligar Não é o que é que ele vai ligar Mas Deus vai entrar Com a essência Bom dia Então eu tinha me encontrado aqui no gerente Fidel Ficou um pedido na nossa cozinha Para pegar um pouco de coisa O aluno pegou uma Chegou meio A tome Ela disse Está na frente Senão vai ter ele Lavar e deu essas coisas Não é? Eu falei Eu não sei Então é? Eu falei Eu falei Não sei Para orar Se não sei Não me engano Não Mas se fala Para a gente Para a gente Para quem Para quem Ele procura Pensar Para o Estado Para que Dessa forma Dessa forma Que o Senhor E tem que O Senhor E tem que Com carinho Que a matura Do coração Como ele se está caminhando